A nova, a nova, a novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papinho, não há desapeio Pois nós não, um pouco cê tentou Foi por isso que eu vou e a sua matou Tem pronta aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Tem pronta aqui na base Vamos fazer sacanagem Pode vir qualquer vez, tem na bota Aqui nós desenrola o barro e flota Na reta chega perto, na curva Nós entro a tuxa, neles com a porta Nós desenrola o cabo da vela Chamando o maior de vó A nossa espelha Salve, salve rapaziada do canal Iniciando mais um videozão aqui Bravo pra vocês, rapaziada Trazendo GTA aqui, Motovlog Beleza, rapaziada Do Rick 013 Os créditos dele vai tá na descrição do vídeo Se você não sabe baixar Primeiro link na descrição do vídeo Beleza, rapaziada E o download vai tá nos comentários fixado Rapaziada, esse GTA aqui tá pesando 200 MB Tem favela, tem skin, tem motos Beleza, e carros também modificados Vamos tá pegando as skins aqui É muito fácil Se eu arrastar o dedo no meio da tela pra baixo Dessa forma aqui, ó E up sobe, dá o desce Beleza, rapaziada Vem aqui mudar a skin, ó Vai ter a detrote aí Esse cara chavão, tá ligado, rapaziada Com chapéuzinho aí Como naquele pique Entendeu, rapaziada Mano, se você ainda não deixou o like Já deixa o seu like aí, beleza Se inscreva no canal também Estamos rumo aí a 5 mil inscritos Falta muito pouco, beleza, rapaziada Adiantei o vídeo aí, ó Porque Pra não demorar muito, entendeu Então é isso aí, ó Se tá vendo as skins aí, ó Que tá muito brava, entendeu Só essa ali que ficou com a Com a calça bugada, rapaziada Mas Tá ligado, esquece No pivete é o seguinte Como é que eu tava falando, né, viado Deixa o like no vídeo aí Pra fortalecer nós, entendeu Se inscreve no canal também Ativa o sininho de notificações E marca tudo Porque toda terça, quinta e sábado Eu tô postando vídeo aqui pra vocês, beleza Naquele modelo Vamos tá pegando as motos aqui, rapaziada Tem a XJ6 Uma bis, tá ligado Tem essa Mobletezinha de entrega também, rapaziada Se não me engano Tem como fazer entrega, tá ligado Tem essa CBR600 aqui, ó Que tá bem chave também, rapaziada Só espera a textura carregar aí, beleza Que tá demorando um pouquinho mesmo, minha rapaziada Tem essa CB300 A Ronet aqui também, ó Daquele jeitão, entendeu Aí como Na Sanche tem aquela Startzeira, né, minha família Isso aí tá braba, rapaziada O Ronco dela Todas as motos estão contendo o Ronco Beleza Só pra deixar claro pra vocês aí, ó Vamos tá Vamos tá pegando aqui o Jetpack, rapaziada Que eu vou tá mostrando a favela pra vocês Como é que tá, mano Tá imensa, tá ligado Vamos vir aqui, ó Em deserto, tá ligado Pra tirar os veículos da rua E Jetpack Pra tá voando com a mochila jata aí, beleza Vamos tá voando aqui, rapaziada Sobre a CJ, tá ligado Cê é louco Aqui tem uma favelona imensa, minha família Cê é louco, fi Ó, nunca vi essa favela não, rapaziada Primeira vez, tá ligado Favelona imensa aí, ó Dá pra vocês tá curtindo aí, ó Fazendo as entreguinhas aí dentro da favela Com aquela mobiletezinha Entendeu Daqui a pouco vou tá dando um rolê Com cada uma das motos aí, beleza, rapaziada Se você quiser ver aí Como é que são as motos Primeira pessoas, beleza É isso aí, ó Vamos tá dando pinhão aqui, ó Só pra mostrar a vocês, ó E aqui, rapaziada Na Grove Street, entendeu Vamos tá pegando os veículos, beleza Vamos tá dando primeiro um rolê aqui, ó Com essa CJ6 Pra colocar a primeira pessoa é muito fácil Gira na lógica e troca de arma, beleza E vai tá ativando a primeira pessoa, beleza Todas as motos tão curtindo um ronco aí, rapaziada E os roncos não são bugados, beleza Todos os roncos são perfeitos, minha família Entendeu Nenhum ronco tá bugado aí, ó Todos os roncos tão filé naquele pique, entendeu Vamos tá puxando um grauzinho aqui, ó Que não pode faltar, ó CJ6, ó, tá braba, rapaziada Cê é louco Pretona Com esses detalhes aí, ó Dourado, mano Cê é louco Deixou a moto mais Um destaque mais louco, né, família Meu Deus do céu, rapaziada Faz tempo também que eu divulgo o meu Instagram Aqui, né, rapaziada É o seguinte Me segue lá no Instagram Arruba TG Underline Souza Com dois E Vai tá aparecendo aí na tela pra vocês, beleza Caso você esquecer o arruba, mano Só você ir na descrição do vídeo Que lá tem também, beleza, rapaziada Agora como? Nós tamo de pião agora com a bizinha, tá ligado? Naquele pique Toma, meu pivete Chama Aí cê toma, fio Ó Eita, já bati aqui, ó Naquele jeitão Ó Quase pega em nós o avião, hein Ó Explodindo tudo aqui no bagulho, fio Vamos tá dando um rolazinho aqui dentro dos becos, fio É, chama Favelona tá naquele jeitão, né Pra nós tá dando aquele pião, ó Se liga Vamos tá descendo aqui Vamos tá trocando de moto, rapaziada Vamos tá pegando a A mobiletezinha Mano Essa mobile aqui tá chave demais Se eu não me engano tem como fazer entrega, rapaziada Aí, ó Essas coxinhas aí, ó Acho que é pra fazer entrega, tá ligado? Não tenho certeza Mas eu acho que é isso, viado Entendeu? Ó Vamos tá partindo então pro pião aqui, ó De mobiletezinha Que tá com o roloco também realista Meu Deus do céu, rapaziada Os créditos é do RIC031, beleza? Vai tá na descrição do vídeo aí, ó Beleza? E o download vai tá na descrição do vídeo, não Não tô colocando na descrição Tô colocando nos comentários, beleza? Mas se você abrir a descrição do vídeo E ler tudo lá, rapaziada Você vai aprender a instalar o GTA No primeiro link da descrição O download vai tá nos comentários fixado E o dono do GTA, tá ligado? Que eu vou tá trazendo Vai tá nos... Na descrição do vídeo, entendeu? É isso aí, minha família Só vá Ó, só grausão aqui, ó De mobiletezona Naquele jeitão Onde tá quebrado Vamos tá parando aqui pra pegar outra moto Entendeu? Porque senão o vídeo vai ficar imenso, minha família Entendeu? O máximo é 10 minutos Vamos tá pegando essa CBR aqui Pra tá dando um jetzinho, entendeu? Não gosto de andar muito de cara em nada, não, ó Entendeu? Mas eu acho top, viado Eu gosto, tá ligado? Porém, aqui no jogo, mano Eu não gosto de ficar muito andando com ela, não Entendeu? Se liga só Esse daqui tá pelo, minha família Meu Deus do céu, mano As motos agora, tá ligado, rapaziada? Não sei o que é, mano Esse cara que tá modificando moto agora aí, ó Não tá colocando mais... Como é que se dá o nome? Textura, tá ligado? Nas pernas, entendeu? No short Deixa os bagulho tudo branco, mano Fica zoadão, entendeu? Ó lá, ó Mas não é bug de textura, não, minha rapaziada Mas parece, né? Aí, arruma a gente também, ó Braço branco, short branco Fica esquisitão, rapaziada Não é que nem antigamente não, tá ligado? Se liga só Vamos tá dando pior então agora de roneteira Entendeu? E, rapaziada Não esquece de deixar o like, mano Tô vendo que os vídeos tá pegando aí mil views, tá ligado? Mas não tá chegando uma quantidade de likes da hora, entendeu, rapaziada? Mesma coisa as pessoas que não é inscrito aqui no canal Já convido pra se inscrever Porque toda terça que a gente sabe Tô postando vídeo novo, beleza? Hoje é terça, rapaziada No caso, eu tô gravando esse vídeo domingo, tá ligado? Pra postar terça Mas o dia que você tá assistindo é terça, entendeu? Aí quinta Depois de amanhã vai sair mais um vídeo E sábado vai sair mais outro Naquele pique, entendeu? Ó a CB300 aqui, ó Vamos tá parando aqui no poço Pra tá abastecendo ela Porque a bichinha é cansada, minha rapaziada Vamos tá pegando outra moto, entendeu? Vamos tá pegando a startzera Só sobrou a start E a Broz 160, rapaziada Essa Broz também tá pelo, família Só que eu não vou ficar dando muito jet com ela, não Entendeu? Porque tem que finalizar o vídeo pra vocês, minha família Se liga O ronco dessa startz tá brabo, filho Na moral mesmo Sem caô, viado Tá muito brabo esse ronco dela aqui, ó Tá diferente, tá ligado? Ó Só toma Quebrão de lado Aí nós chavinha tudo, minha família Passando na favelinha Naquele jeitão Ó Vamos tá entrando dentro de um beco aqui, ó Vamos bicar aqui, minha família Ó Vamos entrar nesse aqui, ó E já vamos sair na rua aqui do lado Naquele jeito Toma Chama que chama Fih Quero ver os homens pegar nós aqui, rapaziada Nós Cê é louco, rapaziada Toma Ó Que grau chave, minha rapaziada Vamos tá curvando ali na esquina, rapaziada Vamos tá parando pra tá trocando de moto, beleza? Vamos tá pegando a Broye 160 Que tá pelo demais Tá com o ronco máximo também, rapaziada Eu sei que eu tô falando É Bati em tudo, mano Sei que eu tô falando que o ronco tá da hora, rapaziada Mas É porque é difícil você encontrar um GTA hoje em dia, tá ligado? Brabo com os roncos naquele jeitão, entendeu? Sem tá bugado, mano Ó aí, ó Como é que tá isso aqui, rapaziada Meu Deus do céu Escapamento aí, ó Diferenciado, entendeu? A moto também, ó Cê é louco, minha família Vamos tá dando um corte aqui, beleza? Pra tá mudando o clima e pegar um carro, rapaziada Bom, rapaziada Tem vários carros no GTA, tá ligado? Porém, eu não vou dar rolê com todos Só vou andar com esse aqui Pra finalizar o vídeo pra vocês Se você ainda não deixou o like Já deixa o like, se inscreve no canal E ative o sininho de notificações, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui E é nóis Comenta aí, rapaziada É nóis, entendeu? Vamos finalizar e é vapo Fui Fui Tchau Tchau